O que eu mais gosto do Colégio Passo Certo são as amizades que eu formei e a convivência que eu tenho com os professores e os coordenadores, porque eles passam uma afeição, um afeto, um carinho muito grande. A proposta pedagógica do Passo Certo me chamou a atenção quando eu vim visitar a escola e percebi que era uma escola bilíngue e que a minha filha teria o inglês desde o nível A, que foi quando ela entrou na escola. O que mais me chama a atenção no Colégio Passo Certo é a parte dele ser bilíngue, tanto na parte dos testes de Cambridge. O diferencial da escola Passo Certo, além de ser uma escola bilíngue, o ensino de excelência, pautado nas disciplinas curriculares e também naquelas atividades direcionadas para o aspecto físico da criança, como balé, judô, futsal, enfim. Um diferencial que ele vê a criança como um todo e a partir desse todo se torna uma escola especializada dentro das matérias que ela tem em seu currículo. Eu já participei de várias aulas extracurriculares, mas o que eu mais gosto é o xadrez, porque ele proporciona um avanço no desenvolvimento cognitivo e intelectual e ele auxilia muito na questão disciplinar. O Passo Certo foi um divisor de águas na vida dela. Ela era uma criança muito retraída, muito tímida e a partir do momento que ela começou a estudar, a conhecer os amigos, a compartilhar brinquedos, atividades, ela passou a ser uma criança extrovertida, começou a conversar mais, coisa que em casa ela era muito acanhada. E até hoje a gente percebe que esse crescimento vem sendo aumentado a cada ano que passa. A Feira do Empreendedorismo foi muito legal, porque você consegue lidar com o público, saber como lidar com o público, você aprende a cozinhar, aprimorar as suas técnicas na cozinha. Os meus professores são muito bem capacitados, eles explicam muito bem o conteúdo e quando não entendo, eles tentam explicar de uma maneira diferente e eles sempre tentam deixar a aula mais dinâmica para interagirmos mais uns com os outros. Nós conhecemos todos os professores, sabemos quem são e ao mesmo tempo saber que eles também conhecem cada particularidade e cada necessidade do aluno enquanto indivíduo, e não somente como mais um aluno dentro da escola.